Música Sebrae São Paulo lança o novo programa setorial para empresários de oficina mecânica. Um curso com soluções práticas integradas em gestão empresarial, inovação e acesso às melhores práticas desse segmento que irá transformar o negócio daqueles que participam do projeto. Além do networking, promove a troca entre empresários do mesmo segmento. Participar desse trabalho de desenvolvimento de um projeto focado no setor automotivo vem de conta com a necessidade, não do Sebrae exatamente, mas do nosso cliente que precisa de uma linguagem que seja exatamente a que ele pratique no dia a dia. O conteúdo vai de encontro com a necessidade desse empresário que ele precisa aprender algo que não foi ensinado na sua formação. na sua formação técnica. Então, na época que ele estava tão preocupado na formação técnica, não houve um tempo adequado para que ele se preocupasse com a gestão da empresa. Esse programa, ele trata de temas muito relevantes. O primeiro módulo, por exemplo, ele vai tratar da divulgação e relacionamento com os clientes. Como é que ele deve, dono da oficina, criar o seu banco de clientes? Como é que ele deve fazer a divulgação dos seus produtos, dos seus serviços? No segundo módulo, nós tratamos da produtividade e gestão de equipes. Então, ele vai olhar para a sua oficina, olhar para o layout que está ocorrendo nesse espaço, verificando o fluxograma, ou seja, as etapas de prestação desse serviço e otimizando, então, a prestação desse serviço. Além de trazer para a sua equipe as informações necessárias para prestar um atendimento de qualidade. Temos também um outro módulo da questão dos controles financeiros e administrativos. A partir daí, ele começa a olhar com mais cautela, com mais atenção, para a forma como ele está gerenciando a sua oficina. Temos também um outro módulo que trata da visão estratégica, ou seja, quais são as ações que eu preciso implementar olhando para frente, olhando para as melhorias que podem ser implementadas, garantindo o sucesso e a permanência dessa oficina no mercado tão competitivo. Então, é importante a gente entender que o participante vai obter uma série de informações, obtendo essas informações tanto em encontros presenciais quanto em encontros virtuais. E mais do que isso, ter uma troca significativa entre os participantes do grupo, que são participantes do mesmo segmento. Então, isso fortalece e muito o network necessário para o empresário. Os primeiros empresários de oficina mecânica que passaram pelo programa dividiram as experiências e como o projeto é capaz de transformar os negócios. Aqui, no caso, eu e meus sócios, nós estamos até trocando as experiências com outros empresários e já estamos até aplicando algumas ferramentas, no caso, já planejando, já fazendo mudanças na oficina. E a gestão financeira também já estamos preenchendo algumas tabelas lá, uns fluxos, para ter mais dados, pegar mais informação. Também no ambiente virtual, é legal também esse ambiente virtual, porque nem sempre o empresário consegue estar presente até pelo corre-corre da oficina. No ambiente virtual, é legal que a gente pode, de onde nós estamos, a gente pode acessar e conseguir mais, aprender mais sobre isso. A solução setorial oficina mecânica contribui para tornar a empresa mais competitiva, superando o ambiente turbulento dos negócios. O curso ajudou muito. A gente está colocando em prática as tabelas que foram passadas para a gente fazer. A gente tem muitas dúvidas e não sabe resolver aquelas dúvidas que você tem. Simplesmente você precisa de uma ajuda. E o Sebrae tem as ferramentas. Pretendo participar de outros e até mesmo de ter a oportunidade de trazer pessoas da minha equipe para participar no dia a dia também aqui, quando tiver o próximo curso. O programa oferece um fluxo de aprendizagem único e é o caminho que o empresário de oficina mecânica deve percorrer para obter o sucesso do negócio.